Música Como é que você está? Estou aqui com roi cheio de remelagem Já na lida Diz que você está acordando meia tarde Está, não está dando tempo Duas e meia da manhã É, sem medo de errar Duas e dezesseis É, todo dia É, tem que ser Por que tão cedo? Porque eu trabalho só e tem que ajeitar cedo Aumentou mais a luta Tem que ser mais rápido Se não acordar cedo não dá conta De maneira nenhuma Termina nove horas Não quero testar Nada, é a lida É a lida Tem que ser Essa hora já tem uma poesiazinha quente, pronta aí? Tem nada Tem não Mas ainda é bem capaz de achar uma De aparecer É Quando o dia começa a clarear O cigante se benze e deixa o rancho A rolinha se coça no garrancho Convidando o parceiro para voar Um bezerro cansado de mamar Deita o queixo por cima de uma mão A toalha do vento enxuga o chão O vagalume desliga a bateria Na clarice da noite nasce o dia Aquecendo o meu campo do sertão João Paraibano É Você é um admirador nato de João Paraibano, né? É de vários, né? Mas sempre ele é mais É mais É Eu tenho um bocado de diversos Mas não lembro de tudo Você é um admirador da poesia Da cultura nordestina É, o original, o autêntico Do original Autêntico, né? Autêntico É, sem medo de errar Muito bem Afinal, estamos em Manoel de Souza A terra da maior cantoria da Paraíba, né? Tá sendo Tá sendo Acho que sim Então vamos lá, né? Vai fazer o que agora? Tá um boiato na carroça Cadê Paulo? Chegou ele não? Obviamente não Mas tá pra chegar, né? Tá Vai vir pra cantoria Vai Só mostrando esse outro Esse é de carroça Isso aí vai ser o sucessor daquele? É Aqui tá no primeiro ano, né? Primeiro ano Esse aqui tá que nem um menininho Que vai pra escola, né? É o aluno Esse ali tá um profissional já Esse tá no ABC É Aquele já tá um doutor O FG já, né? Tá certo É a comparação, né? É isso Mas aquele é novo ainda, né? É, novinho Novinho Tá começando Aqui você usa só pra lida do dia a dia Assim O cultivador você não planta, não? Não, quase não uso mais Quase não uso Você praticamente não tem agricultura, não? Não É pecuária É Vai Bora pra cá Tá louco? O aluno já tá prático, viu? Já sabe entrar na carroça Dá uma ajuda Quando você precisa Aí vai ter essa cantoria Tem que organizar mais, né? É isso Mais cedo, né? Uhum Esses dias que precisa sair da cantoria A correria aqui é grande, né? Demais Pra você nem dizer Que eu acho que você sabe como é É, já acompanha É Já sei mais ou menos Vai Vem Alô Tá O bicho já tá Um trator danado Alô Essa prática Tá 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 Ah Vem aqui Ah Tchau 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 Vai, vai, vai Ah, ah, ah 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 A cão linda do raquete bem cedo Estou dando uma câmera em cima Ah Ficava bolando em filmar Para não perder a filmar Vamos lá Vamos lá Você deu fé que essa faz meia mão de moça Eu estou vendo é E está grau da bicha Essa palma ela veio junto com a resistente ou já tinha ela? Foi? Ela veio junto com a resistente ou já tinha ela? Não, ela veio depois Veio quase igual todas as vezes Sim Não tinha ela aqui na região não Na época não No caso veio tudo igual Foi adaptada naquela época também Ah E ela hoje é muito, muito forte viu? É Só não tem mais dela Não é agora né Gustavo? E tem muita dela por aí afora Ela é gordinha Ela parece um pouco com a estrutura da Da antiga Gordinha, o troco grosso né? É verdade Você vai me acompanhar até ali Onde eu estou arrancando agora Tá certo Nós vamos lá Nós vamos lá Se você quiser nós vai lá né? Nós vamos Porque demora mais essa né? Ela demora mais a produção dela Mais lenta do que a outra Entendi Aquela resistente Aquela Aquela resistente aquela veio com a moleca É A bicha produz Demais 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 O pessoal fala que essa é mais forte A roca da marreira Mas quando ela bateu caiu 9 litros de leito E foi? Foi Quando mudou Mudou Aí você teve o Pode fazer o 10 Tá voltando de novo Tá voltando de novo Tá voltando de novo Tá recuperando Entendi Foi só a mudança Você vê como vaca de leite é sensível né? É É Palme encostado na mesma hora Tá vendo Foi É bicha sensível a vaca de leite É Aí agora tá recuperando Tá Foi só a mudança Foi Tá Amanhã ainda tem que ser que hora a vaca começa não né? Depois de volta Tem que cortar no saco né? Tá muito comer, Lanzo Acho que amanhã é dia do vaqueiro Amanhã seja De ressaca Domingo né? Domingo Domingo Já preparou o sapato. Vai, vem cá, tá? Tô vendo, rapaz. Vai, vem cá. Muito bonito. É 5x3 o espaço. Misturou, foi tudo. É 1,10m aí de largura com... Como de um matuto ficou entranhado. E aí não tem como. Rapaz, já pensasse. Olha a outra resistente em cima. Lá em cima. Aquela resistente? Não, é da gigante da gente. Ah, é a gigante, a original daqui. Ali também é original, é gigante. É. O preá tá atacando a mão no moço também ou não? Demais. Também. Já vem tirar aqui por causa desse. Isso aí. Vai salvando daqui pra lá. É. Essa é mais nova, né? É. Você tem quantos hectares de palma plantado? Acho que tem mais de 8. Mais de 8 hectares. Aí todo ano você planta novo? Não. Não. São uns 4 anos que eu só faço tirar. Só tira. E esse ano, aí arranca esse ano. Mas não pode não, porque não tem como plantar não. O preá não deixa não sair não. Ah é, tem isso também. É. Tá comendo o olho da palma tirada em cima, ele comendo em cima a trepada. Não tem que pensar, rapaz. É. Que situação danada. É. Eu pensei que na carro segura mais vem essa praga. Me diga, você já tinha passado por isso alguma vez? Com o preá não, né? É a primeira vez. É a primeira vez que empestou. Foi. Vem pra ficar. Foi que nem a cascavela. Foi? Sim. Diz que tem que ser uma molecha esse ano, né? Tem. Rapaz, o preá, eu acho que é um desequilíbrio, viu? Grande. Talvez não tenha predador pra controlar. Tem ela. Tá faltando. E a maioria é mais fêmea. E é. Aí é que dá a mulher. A Siriema come ele, não? Se der bobeira pegar o novo, aí ele pega o novo. Der bobeira serve de presa pra ela também, né? Eu sei. Ela gosta mesmo de cobra, né? A Siriema. De tudo. A fome é quem obriga, né? É quem diz o que ela come. Da lagarta, ela come também muito, né? A Siriema. Combate a lagarta. É. Antigamente tinha o caçador que caçava muito o preá, mas hoje o pessoal perdeu interesse, né? Até porque tem a questão da lei ambiental, proíbe, né? Tem. Graças a Deus nós estamos quase todos ricos da aveia que era. Era. Não tem mais a necessidade que tinha. Tinha não. É isso. É. É verdade porra. Uhum. Essa hora você já tirou o leite? Já. Começou logo cedo, já entregou? Já entreguei, já tomei café, um pequeno. Já tomou, já moei o aguela. Tá. Então você é o primeiro que entrega, né? Não. Não. Sempre é... É... Alessandro Paulo Chiquinho. Tá dando. Alessandro é... Elivão ali em cima. É... Leandro de Clóvis. Você começa duas horas da manhã, esses cabas chegam primeiro, então esses cabas começam mais cedo ainda. Porque a vaca é mais pouca e eu sou mais vagaroso. Não tem pressa. Aí quando eu tiro o leite tem hora que eu não vou levar lá não, sabe? Eu fico ajeitando outra coisa. Tem dia que ele não tem preparado lá não, eu fico por ali. Tá tirando leite de quantas vacas? Tô tirando de 10. Tá bom, plantel bom, rapaz. É. Verdade pura. Você tem vaca aqui de 20 litros? Tem. Tem. Tem até mais. Tem até mais. Tem até mais. Sim, que a vaca também depende do trato, né? Depende... Se uma dá 20, a outra só dá 5, aí vai tirando de tempo. É verdade. Tem que ser original. Um dá 5, outro dá 8, outro dá 10, aí fica assim. E aí acaba controlando, né? Ô Maurício, essa fruta da mão de moça. Ela serve pra comer ou não? Não, ela não. Não é comestível não. Ela aqui parou já. Hum. Só amarelar e cair, ó. Ah é, né? Ela não for. Chega esse ponto aí, aí... É, só é murchar e cair. Hum. A gigante dá uma bela de uma fruta, né? Tá. Tá tendo. Por aqui já tem. Ali em cima já pode agarrar. Já tá aparecendo, tô vendo. Esse ano já feijou quase, né? Ano passado já feijou. Foi. Foi. Hum. Esse garrota tá começando é o bote duas vezes, sabe? Fica mais maneiro. Pra não... É aquele... Você tá treinando. Pra não forçar muito ele. É, você não cria medo. Você trabalha aqui em quantos hectares de terra? Aqui? Hum. Planta palma e cria, né? É. Toda é 72 quando o Luciano ali junto. Quando o Luciano? Sim. Ah, não foi partido não. Não foi não. Entendi. Entendeu? É, no caso... A propriedade toda é quanto? 72? 72 só. Ali onde aquele menino morava teu cunhado? É de vocês também? Ou ali já é dele separado? Não. Ali era... Ele comprou. Comprou a Francisca em Januário. Ah, ali foi compra. Foi. Já tinha sido da mãe dele. Depois ela foi de outra. Ah, é. E Patrícia ali é a mesma propriedade? É não. Ah, é outra. É. Hum. Foi, ele comprou. Ali não é de Afonso, é do herdeiro. Ah, ali é de herança. É o sogro dele. Sim, entendi. Sim, entendi. É próximo daqui, mas é outra propriedade. É. Ali já é um macaco, né? Ali é macaco. É, aqui é o mané do sogro. Uhum. Adoeceu, tem problema. Tô dizendo isso, mas é besteira. É, que a vida é assim, né? É a lida da vida até quando Deus permite. É. É isso. Tem que ser aqui. Você nasceu aqui dentro e continua. Foi, nasci. Se criou aqui nessa lida. Aqui. Tu é o mais novo, né? Sou o da família. Hum. Nós somos sete, né? Sete irmãos. Somos. São três homens, quatro mulheres. É. Hum. Tudo vindo ali do... Ligado ao sítio, né? Todos. É. Vamos ver mais trabalho dele que os homens dos reis. É. É. É uma fera. É. Eu vejo a Eliana ali, o rojão da Eliana, meu amigo. Olha ela mesmo. Pode chegar 200 aí que ela sabe atender. Ali é uma fera, meu amigo. É desenrolada. Vamos dar um abraço aqui pra minha amiga Eliana, da Dica. Suas outras irmãs que eu não lembro o nome delas. Luciana, Amélia e Luzia. Sim, Amélia e Luzia e Luciana. Qual é que mora no Floriano? Ali perto do Floriano. Marilada de Areia. Luciana. Luciana. Uhum. Aquela que é trabalhadeira. É uma fera. É. A da Marilada Vermelha é... Maria Melha. Maria Melha. É a mais velha, né? É, tá tudo. Um abraço pra Gilvã, Maria Melha e toda a família. É. Nosso amigo João do Ó. Lá embaixo. Vaqueiro rei testado, né? João Batista. O homem que acabou com a novena de seu... Esqueci o nome do homem agora, rapaz. Lá nos tanques. Pessoal dos cocó. Seu Zé Cocó. Mas dá um abraço pra mim, seu Zé Cocó. Diz que João do Ó acabou a novena com um burro bravo. Com uma burro de senhaço. Ele perguntou, vamos soltar o fogo agora, Major? Vamos. Deixa eu montar na minha rua. Ah, João do Ó. Quando eu vejo um troço falente e meio zangado, eu só me lembro de João do Ó. Sabe, João do Ó com 18 anos? Aquilo era... Aquilo era... Aquilo era toco derroçado da mulher. João Batista do Ó. Ali é original. É original. Pra tudo. Eu tô em varinha que eu gostava chamando ele de Batista. Era, né? Era. João Batista. Manda um abraço aqui pra nosso amigo Giovanni lá no Piauí, né? É mesmo. Amigo de vocês, amigo da gente, amigo de João do Ó. É. E esteve aí esses dias nós comemos mano. Tu passou as canas mais ele? Comemos. O bicho é bom de cana? Bom de cana e de conversa. E de conversa. E João do Ó, é bom de cana ou não? Não, João do Ó tomava um Drezinho, na época. Na época. Aí deixou. Não sei se aprendeu porque eu fiz dele geralmente. Desculpa aí, João Batista. A bebida dele hoje é vitamina do banana. E forró. Agora forró ele gosta. E um suquinho que ele chama. Um suquinho, véi. Suquinho é fanta. É fanta. É. Um suquinho, véi. No forró ele é bom. Vai ter um véi ali que disse que vai desbancar ele. É, né? É. Paulo Dé do Arruda. Paulo Dé do Arruda. Se não tivesse falecido o Zé Gago lá da sua roca, eu ia botar eles dois juntos. Pra ver em que dava. Eita, nome de dançador. Tem um cava dançador que um amigo meu que João do Ó conhece também, lá na Malícia. É. Nosso amigo Major, é metido a dançador também. É? João do Ó já foi lá, visto ele. É metido a dançador, visto? Além de saber dançar, você dança com velha, com nova, com... É, com tudo. Agora o João do Ó chegando no forró, os outros só pegam as que sobraram, porque... É, não deixa não. Bora lá. Bora.